Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 6 de janeiro de 2017. Vou tratar com vocês hoje um tema que talvez vocês achem que pode ser teoria da conspiração. Mas que quando estourar, e vai estourar, é uma questão de tempo. Já tem muita gente falando isso há muito tempo, inclusive eu já fiz alguns vídeos, a questão do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, todo mundo disse, olha, quando isso estourar, gente, quando isso estourar, vai parecer que o mensalão e a Lava Jato são roubo de cofrinho. E é verdade, a coisa é séria. Mas eu vou dar um dado para vocês, uma informação para vocês que não está sendo comentada, que não está sendo sequer discutida em lugar nenhum. que não está sendo abordado em lugar nenhum. E aí eu vou dizer para vocês como a coisa vai aparecer. Porque como aconteceu na questão do Donald Trump, ah, o Donald Trump vai ganhar. É fácil dizer, olha, vai ganhar, vai perder isso, aquilo. Eu disse como ele ia ganhar. Então eu vou dizer para vocês agora como vai acontecer a questão de aparecer as questões do BNDES. Isso eu vou dizer para vocês. Agora, neste momento, vai aparecer nas embaixadas. Não, não é embaixadinha de jogador de futebol, não, 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 daquele, de fazer embaixadinha, não. É embaixadas. As embaixadas, os consulados. É ali que vai aparecer a coisa. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Os governos Lula e os governos Dilma fizeram o maior número de embaixadas e consulados da história do Brasil. Mais que dobraram. Geraram milhares de empregos internacionais. Geraram milhares de recursos para esses lugares. E vocês sabem quem é que acompanhou as comitivas do Lula e da Dilma em todas as nossas viagens? Para negociação. E depois, como parceiro, indo para esses lugares? As empreiteiras, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Companhia Limitada. Nas delações premiadas da Lava Jato, quando começar a estourar essa questão, vai entrar o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Onde foram investidos, a fundo perdido, para muitos desses países, recursos para a construção de obras. Que foram concluídas. E aqui no Brasil, muitas não foram nem sequer iniciadas. Lá foram iniciadas e concluídas. Rapidamente. Com dinheiro do Brasil a fundo perdidos. Sem necessidade de devolução. E os recursos entraram via empresas empreiteiras. Vai estourar isto. Foi lavagem de dinheiro internacional. Financiamento do crime organizado internacional. E por isso já tem mais de 37 países querendo fazer. 37 países não é nada. Perto do que vai acontecer. O Brasil financiou a corrupção global. O Brasil financiou a corrupção global. 37 países não é nada perto do que vai aparecer. 2017 vai aparecer tudo isso. Tudo isso vai ser exposto. Perto do que vai acontecer. 2016 foi fichinha. Vai acontecer muito mais. Vai estourar muito mais. E podem ter certeza. A forma como o BNDES vai aparecer. É através das embaixadas e consulados. Esperem. Para ver se eu estou falando. Tem fundamento ou não. Foi ali. Que com as viagens. E aí que vai ser desmascarado o Lula. Porque é deste modo que ele interferiu. E fez tráfico de influência. Para internacional. Para que pudesse ser beneficiado o PT. Os partidos aliados. E ele. E aí que vai aparecer o grosso da história. A corrupção toda. Real. Verdadeira. É esta. Tudo que nós vimos até agora. É fichinha perto do que vai acontecer. Está muito mais ainda para acontecer. Nada do que vocês estão vendo. É realmente sério. Até agora. Nós só estamos brincando. De lutar contra a corrupção. Quando entrar nas embaixadas e consulados. Consulados do Brasil. Com todos os países do mundo. Conquistados. Administrados. Pelas gestões do PT. Do Lula e da Dilma. Aí vocês vão ver. Porque mais que dobraram. Tá. Tanto que. Tanto que. Agora o administrador. Dos países não alinhados. É o Nicolás Maduro. Tá. E por que que ele tem. Um aumento considerável. De países não alinhados. Exatamente. Pela. Pela influência política. Que Lula e Dilma. E o Brasil. Promoveram. De adesões. Nesses aspectos. Aspectos políticos. Filosóficos. Que fique claro. A coisa ainda está. Para estourar. E tem. Muita influência ideológica. Inclusive. Da participação. Da ONU. Nesse processo todo. Por isso que. Esses países. Agora tem assento na ONU. Por isso que a ONU. Agora está aparelhada ideologicamente. Por isso que. Houve toda essa. Que tudo isso foi agregado. Como valor político ideológico. O aparelhamento ideológico da ONU. Se influencia exatamente. Por recursos. De capital. Estrangeiro. Em determinados países. Que se fortaleceram. E acabaram indo para a ONU. Ampliando o espaço. Político ideológico. Na ONU. E por isso. Donald Trump. Hoje está indo. Contrário aos interesses da ONU. Por isso. Estados Unidos. Está. Tomando uma nova posição. Com o partido de direita. Dos Estados Unidos. Nesse aspecto. Em relação à ONU. Porque existe. Corrupção global. Lavagem de dinheiro. E crime organizado. Neste processo todo. E isso vai estourar. Agora. Em 2017. E até o final de 2017. O BNDES vai estourar. Essa história vai acontecer. E a corrupção do Brasil. Vai ficar exposta para o mundo inteiro. Nós financiamos o crime organizado. Internacional. Através das administrações petistas. As embaixadas. E os consulados. É que promoveram esse processo. Muita gente grande. Vai cair. Isso é só o começo. É assim que a coisa vai acontecer. Muito obrigado pela atenção dispensada.